Cadete da Academia da Força Aérea de Pirassununga morre depois de ser ejetado de um avião. Ele se preparava para decolar. Susto em um shopping na Vila Boa Vista, em Campinas. Um carro forte foi assaltado enquanto abastecia dois caixas eletrônicos. Houve troca de tiros, mas ninguém ficou feliz. E depois do fim da greve dos servidores municipais de Campinas, direção do Hospital Mário Gatti, estima que vai levar pelo menos dois meses para regularizar a situação das cirurgias eletivas que foram canceladas por causa da paralisação. Agora, no Bande à Cidade. Boa noite. Um cadete da Academia da Força Aérea de Pirassununga morreu hoje de manhã depois de ser ejetado de um avião. Ele se preparava para decolar. O acidente aconteceu por volta das sete horas da manhã de hoje. O cadete André Rodrigues Silva, de 22 anos, participava de um treinamento. Quando se preparava para decolar, já na cabeceira da pista, foi ejetado da aeronave. O piloto chegou a ser socorrido com vida ao hospital da Academia da Força Aérea. O modelo que ele ia pilotar era o Tucano T-27, o mesmo usado pela Esquadrilha da Fumaça. De acordo com a FAB, o avião estava em perfeitas condições de funcionamento. André Rodrigues Silva integrava a Academia da Força Aérea desde 2009 e estava no último ano do curso de formação de oficiais aviadores. O treinamento é rigoroso. De cada 10 cadetes, dois são desligados por não conseguirem cumprir as metas. Nascido em Brasília, André tinha 100 horas de voo. Em nota, o comando da aeronáutica lamentou o que aconteceu e informou que já foram iniciadas as investigações para saber o que teria causado o acidente. O sistema de ejeção do Tucano T-27 fica entre as pernas do piloto. Nesta reportagem, exibida há um ano, a Band acompanhou o trabalho dos cadetes em Pirassununga. Este sargento explicou como o sistema funciona neste tipo de avião. São nove cargas explosivas dispostas em vários pontos dele, onde vai fazer com que, através da expansão dos gases, através de tubulações internas do assento ejetável, ele seja empurrado para fora através de um canhão de ejeção que tem logo atrás dele. Esse assento vai subir, vai romper o canopi, essa bolha de acrílico. E dentro de um segundo e meio, ele vai estar, o piloto, caindo só com paraquedas em total segurança. A Polícia Civil de Americana investiga a morte de um jovem de 22 anos depois de um tumulto, ontem à noite, durante a abertura da festa do peão da cidade. Tiago Ferreira foi socorrido inconsciente, levado para o Hospital Municipal, mas não resistiu aos ferimentos e morreu hoje de manhã. Nós tentamos contato com a organização da festa, mas não tivemos retorno. E susto esta manhã em um shopping na Vila Boa Vista, em Campinas. Um carro forte foi assaltado enquanto abastecia dois caixas eletrônicos. Houve troca de tiros, mas ninguém ficou ferido. Os bandidos abordaram os seguranças do carro forte por volta das 10 horas da manhã. O centro de compras já estava em funcionamento quando os bandidos chegaram. O pessoal estava fazendo o abastecimento de dois caixas eletrônicos. No momento em que chegaram dois carros, um de cor preta e um de cor prata, houve uma troca de tiro, o vigilante chegou a fazer um disparo, os meliantes renderam o mesmo, pegaram o malote e tomaram sentido ignorado, final do bairro aqui, podendo dar acesso até à rodovia dos Bandeirantes. Quem estava no local se assustou. Funcionários das lojas se esconderam depois de ouvir os tiros. Eu ouvi a correria, turma com a arma na mão, correndo para um lado, correndo para o outro. Tem bastante gente assustada aí. Ao todo eram oito homens e durante o assalto foram disparados quatro tiros. Três deles pelos bandidos, que estavam armados com fuzis. Os disparos acertaram esta árvore. Um atingiu o carro forte e o terceiro pegou neste veículo que estava no estacionamento de uma empresa, do outro lado da rua, a cerca de 150 metros. Ninguém ficou ferido. As cápsulas deflagradas ficaram espalhadas pelo chão. O local onde o carro forte estava parado foi isolado pelos policiais, à espera da perícia. Além do malote com o dinheiro, os bandidos ainda levaram os coletes à prova de balas e as armas dos homens que estavam no carro forte. A empresa não divulgou a quantia roubada. O local já foi alvo de bandidos mais de uma vez. Os dois terminais foram recolocados há cerca de um mês. Esse bairro, pela característica de dar acesso fácil às rodovias, ele acaba propiciando esse tipo de crime aí. Facilita o acesso do pessoal à rodovia e então a rota de fuga. Cinco pessoas foram presas ontem em Paulínia durante um assalto a uma empresa. Entre os detidos está o presidente da Câmara de Vereadores de Elias Fausto. Ele é suspeito de ser o líder da quadrilha. Dois filhos dele participavam da ação. Um tem 13 anos. Dois milhões de reais. Esse é o valor da carga que estava na mira da quadrilha do vereador Valdenir Lucas da Silva, preso em flagrante pela polícia. Acompanhado de dois filhos, Agnaldo de Souza Silva e um adolescente de 13 anos, ele acabou surpreendido na porta da empresa, que fica em Paulínia, e de onde os produtos de limpeza e higiene estavam sendo furtados. Quando a polícia chegou, flagrou os criminosos carregando dois caminhões com os produtos furtados. O vereador ainda tentou fugir a pé, mas acabou detido. Valdenir Lucas da Silva, ou Dimas Lucas, como é conhecido, é do PTB e presidente da Câmara Municipal de Elias Fausto, cidade da região metropolitana de Campinas, que fica a pouco mais de 140 quilômetros da capital. O vereador está em seu terceiro mandato, mas já era investigado pela polícia e apontado como chefe da quadrilha de roubos de carga que agia na região. O grupo, ligado ao parlamentar, teria cometido pelo menos outros quatro furtos usando a mesma estratégia. Além do vereador e dos dois filhos dele, a polícia também prendeu Luiz Mendes Pereira, que seria o motorista do grupo. Posteriormente, foi descoberto que eles venderiam, já teria até um comprador certo já, mas daí a investigação da polícia civil, que está tomando as medidas cabíveis para estar levantando a situação. De acordo com as investigações, os vigilantes da empresa, identificados como João Marques dos Santos e João Pedro Celestino Neto, teriam facilitado a ação. O vereador vai responder por formação de quadrilha, furto de cargas e corrupção de menores. De acordo com o presidente regional do PTB, Simvaldo Origom, o partido vai estudar o caso e não está descartada a possibilidade do vereador ser expulso. Cinco pessoas foram presas hoje à tarde em um desmanche clandestino de veículos que funcionava no Parque Jambeiro, em Campinas. Os policiais faziam um patrulhamento de rotina quando suspeitaram da atitude de um dos homens. No local, a polícia conseguiu identificar peças de cinco carros furtados na região nas últimas 48 horas. A PM estava em patrulhamento por volta das duas da tarde, quando percebeu a atitude suspeita de um homem que estava na frente do galpão. Nós visualizamos um indivíduo de fronte ao local. Ao avistar a viatura, ele saiu correndo para dentro do estabelecimento e foi tentada a abordagem. Vimos que vários indivíduos estavam já se evadindo pelo fundo do terreno. Eles comentaram que eles só saíram da mata porque encontraram uma cobra. A gente não sabe se é verdade ou não. E eles acabaram deparando com outra equipe de força tática. No momento em que os policiais da Força Tática chegaram, os homens estavam desmanchando este veículo, furtado em Campinas há menos de 24 horas. Eles deixaram os equipamentos ligados e conseguiram fugir por esta janela. A polícia pediu reforço a uma viatura que estava próxima ao local. A PM conseguiu prender os cinco criminosos. Outros dois homens que estavam no local conseguiram fugir. Para não levantar suspeitas dos vizinhos, o desmanche tinha isolamento acústico. Bancos, motores e capôs dos veículos estavam espalhados pelo local. A polícia acredita que eles possam fazer parte de uma quadrilha especializada neste tipo de crime. Pelo que a gente pôde perceber, o pessoal era bem organizado. Tinha até uma garagem com isolamento acústico, diversos materiais hidráulicos para corte mesmo de veículos. Então podemos falar que era uma quadrilha especializada. Walter Paliano, Edson da Silva, Reginaldo de Souza, Tiago Lino e Willer Franciscini foram presos em flagrante e vão responder por receptação e formação de quadrilha. E veja ainda hoje, o Hospital Mário Gatti de Campinas deve levar pelo menos dois meses para regularizar a situação das cirurgias eletivas. E veja ainda hoje, o Hospital Mário Gatti de Campinas